Fez um tremendo sucesso, ele vem lá dos anos 80, quase anos 90. Vamos falar um pouquinho da carreira deles daqui a pouquinho, porque eu quero que você receba com muito carinho pra matar saudades Brasil, Sampa Clio! Procurem na do Jacaré. Não tem jeito, eu já não tenho mais o que dizer, nem sei se sou o cara pra você, nem sei se você quer que eu te chame de amor, que eu te leve uma flor do jardim. Vê direito, a coisa entre nós não tá legal, você tem suas fases, é normal, mas nunca mais me quis, nem me chamou de meu bem, me sinto só sem ninguém, mas enfim. Nosso amor tá como o inverno tão gelado, não tá mais como no verão passado, Que era quente, cheio de calor, o nosso amor, tá mais pro outono do que primavera, E eu nesse compasso de espera, aguardando ver no que vai dar. O que preciso formarei, pelo nosso amor, que era sempre verão, em qualquer estação, A flor mais bonita eu escolhia, e sempre colhia, pra você minha vida, Primavera dos meus dias, mas está tudo tão frio, um outono, um vazio, E abraça que o inverno faz. Vê direito, a coisa entre nós não tá legal, você tem suas fases, é normal, Mas nunca mais me quis, nem me chamou de meu bem, me sinto só sem ninguém, mas enfim. Nosso amor tá como o inverno tão gelado, não tá mais como no verão passado, Que era quente, cheio de calor, o nosso amor, tá mais pro outono do que primavera, E eu nesse compasso de espera, aguardando ver no que vai dar. Nosso amor tá como o inverno tão gelado, não tá mais como no verão passado, Que era quente, cheio de calor. Nosso amor tá como o inverno tão gelado, não tá mais pro outono do que primavera, E eu nesse compasso de espera, aguardando ver no que vai dar. Sampa Creel, matando saudades. Sampa Creel, matando saudades do grupo, né, porque essa música é nova. Tá desligado o seu microfone, Sampa? Não, não, só dá, só dá, eu vou, eu vou, Simone, por favor, né. Ah, Simone, cadê a assistência que você dá pros nossos convidados, hein? Não, mas tá perfeito. Tá perfeito. Essa é nova, Sampa? Essa é nova, tá no CD, tá no CD mais recente que a gente lançou, chama-se Sampa Creel Sem Medo de Amar. É um CD que está pra download gratuito em nosso site, já tem mais de 80 mil downloads. O que é muito bom, porque hoje em dia o mais importante é a gente dar acesso às pessoas, né, E sendo um grupo independente, não poderia ficar esperando por loja ou por uma distribuição. Então, dentro da filosofia até que a gente sempre teve de que a música tem que fazer uma música e não chegar a ninguém Por uma questão de grana simplesmente ou não, apesar de que a gente banca tudo, não dá, né. Então a gente acaba fazendo isso, porque quem quer comprar vai comprar o CD que está sendo lançado também. E se você não faz dessa forma, você acaba privando um fã seu de curtir as músicas do grupo. Por causa de, sabe, é claro, a gente respeita quem pensa diferente, até porque tem gente que tem, tem muitos artistas que tem condições de estar numa gravadora ou num esquema de distribuição que tem um alcance maior. Naquela época pra lançar um disco, né, Sampa? Não, porque não é igual você fazer CD, ela vinil, né. Financeiramente falando, era quase inviável pra quem estava começando. Então, pro independente, independente como nós, independente totalmente, era impossível praticamente. A gente não tinha grana, ia pro baile de trem, saía de São Paulo, morava na Bela Vista, o Ricardo já em outra região, o Junião também, e a gente ia todos, íamos todos pro baile. Essa formação já era daquela época, né. Não, não era essa, exatamente. Eles foram entrando, eu tô falando do Começão mesmo, que era eu e o André, né, o DJ, que até hoje tá com a gente. E depois vieram os dançarinos, só depois veio o Júnior e depois o Ricardo. Então, eles vieram aos poucos, mas fizeram parte dessa batalha também toda. Da história também, do Sampa, que foi se formando. Mas eu tô falando do Começão mesmo. E aí, por incrível que pareça, a música que a gente fez nesse disco, não aconteceu muita coisa, porque naquela época era assim também, né. A Cascatas, por exemplo, tinha o baile dela, só tocava a Cascatas, o DJ da Cascatas, o da Chique Show não tocava. O da Chique Show lançava alguém, só a Chique Show tocava. E um ou outro conseguia um destaque pra tocar em todas as equipes, como aconteceu com Racionais bem depois, com Pepeu, Nome de Menina, então, e outros do começo do Rap Nacional. E o Sampa Clube ficou só na Cascatas porque era do estilo romântico. E aí, o que aconteceu? A música que correu por fora foi um funk, que na época não era funk, era Miami Bass. E qual que era o nome desse? Melô da Professora. Melô da Professora, só um pedacinho, será que eu lembro dessa? Na verdade, na época, hoje em dia, em São Paulo, é na época o funk, que hoje chama funk, porque na época você chamar esse estilo de funk, era ofender os funkeiros verdadeiros. Eu me senti ofendido de ouvir. Era chamar de Miami Bass. Era Miami Bass. Bass. Depois virou pancadão, batidão, tambosão, e aí ficou como funk. E hoje até eu entendo que é funk, sim, porque a batida é a mesma, sendo de uma outra forma. Mas na época era difícil aceitar esse tipo, mesmo para mim, como funk, porque eu sou funkeiro do original, do James Brown, do Midnight Star, do S.O.S. Band, do Canfeng Chan, de grupos funk, bandas, né? Então era mais difícil aceitar, mesmo fazendo parte, que fosse, viesse a chamar funk esse tipo de música que rola nos bailes hoje. Mas hoje eu entendo como a vertente do funk, sim. Mas essa música também você introduz nos seus shows tranquilamente, ô Sampa? Não, essa música, porque assim, em São Paulo não tocava funk. O funk era rejeitado pelos DJs. Se você cantasse funk no baile aqui, você apanhava, porque era uma rivalidade Rio-São Paulo. O Rio de Janeiro, o funk já existia como Miami Bass. Então os grandes ícones do funk eram o Steve B, que fazia o funk melody. É, que o Spring Love. Foi quando surgiu o Spring Love. Então, MCAD, Bass Tronic, era uma pessoa, por que Miami Bass? Porque era esse som pesado no ritmo Miami. Essa é uma história do Sampa Crew, hein? Estão tomando um tempinho só pra discutir um pouquinho. A gente cruzou todo esse tempo. Então quando chegou a música Meloda Professor, a gente fez, por quê? Porque eu venho da época do break. E o break já usava o Miami. Já usava o Miami como base. E a gente queria fazer uma música que fosse parecida com aquilo que a gente dançava. Que puxasse aquela tendência da época, né? E aí, por acaso, a gente se ampliou aquela música Summer Night. Tum, 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 do filme Greasy. É, 12 balos de sábado à noite. É, foi do filme Greasy essa. Que é quem cantava a música era o John... Mas é a mesma pegada, né, Sampa? É, Miami. Aí a gente foi e colocou a batida. Tum, tch, tum, tum, tch, 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 tum, tch. Essa é uma parte da história do Sampa aqui. Era o funk. Mas vamos trazer novamente o Sampa com a sua galera aqui pra falar um pouquinho mais. A história é grande. É a história é grande. Vamos fazer o seguinte, diretor. Dá uns dois programas. Marca pelo menos um programa. O Sampa fica com a turma dele no nosso bar. É. Batemos um papo, tomamos um suco gelado. É muita história pra contar. Muita história. Pra você ter uma ideia, o primeiro DJ do Sampa Crio a fazer um trabalho no Rio de Janeiro foi o Malboro, em 1990. DJ Malboro. Nós fizemos Furacão 2000, fizemos Cash Box, fizemos todos os bailes do Rio de Janeiro com o funk. As maiores equipes do Brasil, né? Com o funk. Então o Sampa Crio hoje é um grupo, é claro, romântico e tudo, mas o funk foi o primeiro a abrir as portas pro Sampa Crio. Tá marcado um programa inteirinho com o Sampa Crio, viu, Sampa? Combinado? Combinado, hein? É muito bonitíssimo. Combinado? Um programa inteirinho com o Sampa Crio, viu? Mas eu quero agradecê-los. Tem mais uma nova agora, Sampa? É, na verdade, aqui nós vamos cantar do CD anterior, mas é um grande sucesso, chama-se Um Conselho Pra Você. Então tem mais uma do Sampa Crio, mais uma vez nas redes sociais, Sampa Crio, né? É, na realidade nós temos aí, quem entra em nosso site tem acesso a nossa fanpage, que já tem mais de 147 mil pessoas, espontâneas. E tem lá, já faz tudo, você já tem acesso a tudo. Sampa Crio, você quer passar algum telefone ou direto pelas redes sociais? Eu não decorei ainda, que é o escritório novo, é o formigueiro. Vai lá. Mas é fácil. Cadê o número, menino? Não, vamos fazer o seguinte. Está no site lá? Entra no site. Deve estar aparecendo aí, mano. É, está aparecendo o site do Sampa Crio. Mas eu fiz questão de ficar esse tempo aqui com o Sampa, porque evidentemente eles fazem parte de várias histórias, várias gerações, não é? E a minha geração, por exemplo, ela foi arrebatada pelo romantismo do Sampa Crio. Então, por isso que eu quis bater esse papo com o pessoal do Sampa Crio e foi muito bom ter recebido vocês. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Obrigado, viu, por ter nos atendido, o Reinaldo Sampa. Eu esqueci só o nome dele. Júnior, Juninho. É, Juninho. Obrigado, Sampa. Gente, mais uma do Sampa Crio para encerrar o nosso programa. Obrigado pelo carinho. Um beijo no seu coração e nos vemos através das ondas da TV. Tchau, Brasil! Sampa Crio! Programa do Jacaré. Hoje eu vejo que eu fui, eu fui te perdendo aos poucos, eu dei bola pros amigos, eu fiquei ouvindo os outros. E me dei mal. Hoje eu vejo o pessoal, cada um com a sua mina e eu sozinho, só olhando mais um caso que termina. Eu não tô legal, porque... Um conselho pra você, não dê bola pra torcida, vai correndo, vai buscar o amor da sua vida, sem olhar pra trás. Pai, sai solidão, que eu fiz essa canção, pra te dizer que sem você eu não tenho paz. A solução, pra esse meu coração, é ter você aqui. Tristeza nunca mais, tristeza nunca mais. Que me sirva de lição, não dar bola pra oposição. Vacilação, botei fé na incerteza, agora de bobeira fico só nessa tristeza. E cadê quem se meteu, entre meu amor e eu, com mentiras, com conversas, eu fui logo cair nessa. Fica então no meu conselho, não cometo o mesmo erro, agora vou pedir perdão pro meu bem. E jurar que nunca mais dou ouvidos a ninguém. Um conselho pra você, não dê bola pra torcida, vai correndo, vai buscar o amor da sua vida, sem olhar pra trás. Pois seu destino é você, quem faz. Vai, sai solidão, que eu fiz essa canção, pra te dizer que sem você eu não tenho paz. A solução, pra esse meu coração, é ter você aqui. Tristeza nunca mais, tristeza nunca mais. Tristeza nunca mais, tristeza nunca mais. Tristeza nunca mais, tristeza nunca mais.